Salve, salve coelhado! Vamos aí com uma coisa nova no canal, vamos tentar fazer um react das entrevistas de Wagner Mancini que estão cada dia mais como um entretenimento para nós, né? Então, já agradecemos a TV Coelho por esse entretenimento que nos faz ir e nos faz chorar, nos faz passar muita raiva e muita vergonha. Mas é legal, então a Coelho TV tem feito uns trabalhos legais e essas entrevistas pós-jogos, elas sempre tem coisas para nós, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com essa entrevista do nosso treinador. Mancini, no jogo de Porto Alegre contra o Grêmio, você sinalizou que o ponto diferencial para a derrota foi a expulsão, não, claro, culpando o jogador, mas a expulsão em si, a América jogou com o jogador a menos. Hoje, aqui contra o Internacional, a América levou a virada. Qual que foi o ponto negativo, na tua opinião, nesta derrota? Obrigado. Boa noite a todos. É lógico que quando você está vencendo uma partida por 1x0 e você acaba levando a virada no segundo tempo, é óbvio que você permitiu algum tipo de acesso do seu adversário. O Inter chegou muito pouco no primeiro tempo e a gente sabia que a jogada forte dele seria a bola parada, então, através de faltas e escanteios, eles chegariam, mas no jogo apoiado pouco. E isso aconteceu no primeiro tempo. Na segunda etapa, o América acabou não conseguindo sustentar muito o que fez no primeiro tempo e a aposta de bola acabou ficando muito nos pés do Inter, né? E isso acabou desgastando demais a nossa equipe. Eu, até nas substituições, tive um pouco de dificuldade em fechar cinco, porque tinham alguns atletas sentindo, mas a necessidade para aquele momento era outra. E a gente acabou levando dois gols que nem numa pelada de final de ano a gente leva, né? Essa parte aí dá para concordar, o problema é que ele acerta nas análises. Ele é, nesse ponto, é um cara muito inteligente, muito articulado. Só que, assim, se você começa com um time que tem uma média de idade de 31 anos, é claro que esse time vai sentindo o segundo tempo, independente até do que aconteceu. Eu acho que nessa parte o erro dele falar que o desgaste foi por conta da aposta de bola, porque no começo do segundo tempo, ainda antes disso ter algum impacto, o Aluísio e o Azevedo já estavam mortos, eles já não estavam mais aguentando. O ideal é ter sido já trocar esses dois no intervalo, porque os dois não estavam dando conta do recado mais. Mas tudo bem, né? E, de fato, os gols, assim, na verdade, não se tomam em pelada, não. São gols de pelada, que você espera jogadores de pelada, principalmente o que o Juninho fez no lance do primeiro gol, né? É óbvio que são erros de posicionamento, erros de cobertura, enfim. Mais dois lances que acabaram, de certa forma, nos tirando pontos importantes, né? Mas antes do empate do Inter e da virada, o América teve a oportunidade de ampliar o marcador, o que nos daria uma certa folga e que talvez as substituições fossem outras, né? Então eu acho que isso também acabou, de certa forma, interferindo. É, mas isso aí também é culpa dele, né? Se você coloca o Aloysio ali, que infelizmente não é um centroavante, não consegue fazer tanta coisa assim, né? É claro que, ainda que ele seja o artilheiro nosso no ano, ele é o atacante que mais jogou também. Então aí fica fácil, né? Se eu fizer uma prova de matemática de 100 questões e acertar 9, e eu tenho meus coleguinhas fazendo uma prova de matemática de 20 questões e acertam 7, não significa que eu sou melhor em matemática do que eles. Apenas que eu tive mais questões pra acertar. É um pouco a conta do Aloysio, né? Perdeu um gol também bastante feio ali dentro do pequeno área e ele não consegue nem chutar. O ruim dele tá sendo esse. Muitas vezes ele pega a bola dentro da área e não consegue nem concluir a jogada, porque ele se embanana todo ali. Tá difícil, né? A América fez um bom primeiro tempo e foi muito regular na segunda etapa. Não conseguiu sustentar nem mesmo a competitividade com o Inter, como também não conseguiu ter uma posse de bola consistente pra poder chegar ao ataque e incomodar mais o Inter. Então, ao meu ver, a equipe caiu no segundo tempo de forma geral e isso acabou sendo determinante. Marcinho, boa noite. Lá em Porto Alegre você sinalizou que poderia fazer mudanças pro jogo aqui contra o Inter 1. É assim, né? O que ele falou também, só que o time caiu muito em termos de produção, mas as peças não ajudavam tanto, né? O Azevedo já não queria mais muita coisa, o Everaldo é só correria. E você ter um meio de campo ali com o Cal e Juninho é um meio de campo de muita pouca criação, né? Então, realmente, aí dificulta, né? As escolhas dificultaram isso também, né? Uma teria que ser feita, que a expulsão do Éder, e você fez a opção pela volta do Felipe Azevedo. Gostaria que você falasse um pouco dessa volta do Felipe Azevedo, já que o Martinez tinha feito dois bons jogos, contra o Atlético Paranaense e também contra o Grêmio, ele fez um bom jogo. A opção do jogo do Grêmio era que a gente tivesse mais um quadrado no meio campo, com o Juninho, com o Ema, com o Breno e com o Cal, exatamente pra que a gente desse uma compensada pelo fato de não ter dois extremos, né? O jogo de hoje, jogando dentro de casa, eu não podia entrar com um time que tivesse um quadrado e que não fosse ofensivo, né? O América aqui dentro, ele tem que ser ofensivo, por isso a opção do Felipe Azevedo e do Everaldo. Mas, sinceramente, acho que isso teve pouca influência no jogo. A substituição, e aí sim a entrada do Ema no segundo tempo, se deu muito mais pela falta de eu ter um outro extrema no banco de reservas, do que por opção tática. Eu tinha que botar alguém, e esse alguém foi escolhido pelo Ema, que não passou bem ontem, né? E por isso a minha escolha, a escolha do time foi determinada hoje à tarde, e veio a informação, eu preciso do Ema no jogo de quarto, então eu tentei, dentro de quatro jogadores, Ema, Cal, Juninho e Breno, deixar um de fora para a volta desse extremo, independente de ser o Felipe Azevedo ou não. Acho que o esquema no primeiro tempo funcionou, o Felipe e o Everaldo fizeram um bom primeiro tempo, assim como o Aloysio, mas assim como toda a equipe, caíram no segundo tempo. É, aí é um pouco assim, falar que ele fez um bom primeiro tempo é um pouco demais, né? O Aloysio e o Idem, mas assim, ele tem que defender os jogadores dele, porque é o estilão do Mancini, né? A única coisa que não conta aí, é porque você, essa lógica, né? O Martínez, ele vinha de duas assistências nos dois últimos jogos. Ele tem quatro assistências, né? A gente tomou as competições lá de brasileiro e sul-americana, né? Então, é um dos líderes de assistência, né? Do time, excluindo o Mineiro, né? Que é uma competição sem muito afinco técnico também, né? Então, e você tirar esse jogador para colocar o Azevedo, que não tem tanta produção ofensiva em termos de assistência, ainda que tenha um gol no campeonato, e também colocar o Juninho, que nas competições na sul-americana e no brasileiro tinha uma assistência até essa partida, você não está exatamente fazendo escolhas ofensivas, né? Você está fazendo escolhas que você quer. E aí, pode ser por liderança, você pode falar que é o que você quer, deixar os líderes do time satisfeitos e tudo, mas essa historinha de que foi uma escolha para deixar o time mais ofensivo não cai tão bem, não. Até porque a produção, tanto do Azevedo quanto do Juninho ofensiva, são muito baixas, que peço que o Juninho tenha feito um gol nessa partida, né? E volto a dizer, acho que essa queda se deu por vários fatores, e entre eles, o fato da gente ter afastado demais, não era para o América... Outra coisa, você não está querendo falar que está poupando o Martínez para o jogo da sul-americana, paciência, né? O brasileiro é muito mais importante nessa hora. Você tem que usar a cavalaria toda no brasileiro, e no resto vai com o que tem, e não o contrário. Até afastado demais na segunda etapa, a intenção era exatamente subir um pouquinho mais a marcação para que a gente tivesse ao menos uma possibilidade de roubando a bola já estar perto do gol. E aí também, se você quer intensidade, você não pode escalar um time com essa média de idade tão alta, né? Você não tem como pedir mais intensidade para o Aloysio por mais de 20 minutos na partida. E assim, a intensidade dele já vai ser baixa, mas ele consegue entregar alguma coisa por 20 minutos, mas que sacanagem. O Azevedo também não consegue jogar mais que um tempo. Então, assim, achar que você vai ter intensidade com ele no segundo tempo é loucura também. E o Juninho, ainda que corra o campo inteiro, ele não entrega com desarme, ele não entrega tanto, assim, em termos de marcação. Então, aí, teria que ter escolhido outras peças e já fez alterações no intervalo, se você quer essa intensidade no segundo tempo, né, amigão? Mancini, boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você qual tem sido o critério para a escolha do goleiro, considerando que o Matheus Cavicchioli voltou à equipe titular na partida passada contra o Grêmio e continuou como titular no jogo de hoje. Qual tem sido o critério para escolher o Matheus Cavicchioli ao invés do Pazinato? O critério é o dia-a-dia do clube. O critério é aquilo que eu estou vendo no dia-a-dia. É esse o critério. Eu estou aqui para fazer escolhas. E eu quero escolher sempre os 11 melhores. Ponto. É isso. Te falar que tem algum outro ponto fundamental, não tem. O Matheus, que você está querendo dizer que não foi bem no jogo, ele já salvou muito o América, ele já tem muito serviço prestado aqui, assim como o Ale, o Juninho e outros jogadores também. Agora, o Pazinato entrou, fez o papel dele, chegou num ponto onde eu decidi que o Matheus deveria voltar. Essa é uma decisão do treinador. a partir do momento em que eu tenho uma equipe de 10 pessoas que analisam os treinos diariamente, os jogos diariamente, e todos eles são ouvidos, mas a decisão é minha. Respondido? Não precisa ficar com raiva também, né? Afinal de contas, as decisões, se você tem a confiança nisso, você só fala. Não precisa ficar com raiva também, porque a pergunta é pertinente, uma vez que a fase do café que eu olho de face não é das melhores, ainda que ele possa melhorar, mas assim, insistir com o pessoal que está ruim e não está entregando, aí você basicamente está falando. O pessoal até fala que não dá, mas eu insisto. Então aí você tem que confiar no que você fala, não ficar nervosinho também não, né, Mancini? Um pouco menos. Mancini, quero aproveitar para ter a tua análise em duas situações. A primeira, você citou aí que foram gols de pelada, que o time tomou palavras que eu achei que definiram bem. E o quanto está te preocupando, principalmente no setor direito, às vezes eu sinto que o Marcinho está tendo um pouco de dificuldade de adaptação aqui na América. Eu não sei se você pode falar, porque oficialmente o Borges ainda não foi anunciado, mas está praticamente fechado. E a outra, a reação vai ter que vir num clássico contra o Atlético, que até hoje está definido para o Mineirão, e você disse bem naquele jogo contra o Atlético Paranaense, sobre o gramado. Queria a tua análise também sobre esse outro ponto, por favor. É, o... Sobre o caso específico do Marcinho, eu também achei que ele cansou no segundo tempo, e eu até ia tirar. O Marcinho era uma das substituições, até que ele passou ali do lado, e numa conversa ele me disse que ainda estava bem, que suportaria os 90 minutos. E como eu tinha mais dois outros atletas na mesma situação, eu acabei optando em deixar o Marcinho, e os dois gols aconteceram ali naquele setor. Sobre o jogo do Atlético, nada melhor do que você. Mas também nada assim, né? O Marcinho, não estando cansado, ele dá mole de marcação também, né? Então, assim, o problema foi... É essa, né? Um lateral ali, nota 5, 6 no máximo, e aí foi escolha de elenco. Pra ter um lateral, seria melhor ter o Cáceres, que acho que teria evitado esses dois gols ali, porque defensivamente ele se garantia, e garantia muito bem, né? Mas escolhas que foram feitas, e aí não sei se Dom Mancini acredita, acredito que não, mas escolhas estão custando caro também, né? Você venceu o rival pra dar uma... E o problema, né? Quando você escala um time com uma média de idade tão alta, você vai ter muita gente cansando, e aí você não consegue trocar todo mundo cansado, né? Revira-volta no campeonato. E o fato de jogar no Mineirão, eu lamento muito, porque daqui até domingo o campo não vai melhorar. Essa é a verdade. Então, é que... Logicamente a gente pense a respeito, eu já falei sobre o Mineirão numa outra entrevista, eu não vou aqui ficar falando sobre isso, até porque o foco não é esse, mas eu lamento muito o estádio daquele porte não ter um campo que seja o adequado para que duas equipes que estão na Série A do Brasileiro, a terceira também que jogou aqui ontem, possam usar o estádio de uma maneira significativa, que é o maior campeonato do país, né? Se nós não temos um campo devido à altura, acho que deveríamos repensar exatamente onde jogar. Bem, Mancini, isso já falou. Perder o próximo jogo, já está aí, né? Já até colocou que é o gramadão de lá, né? E sobre o clássico de domingo, mas é uma semana importante, na próxima quinta-feira tem o jogo contra o Penharol, que pode definir o América, uma passagem à próxima fase da competição, e o América nessa situação em que o sinal de alerta já está ligado no Campeonato Brasileiro. E um curto espaço de tempo, você joga na quinta, viaja na sexta, e só vai ter treino no sábado. A gente pode imaginar um América diferente na quinta, e no domingo também um América diferente? Olha, o América para quinta-feira, com certeza, vai ser diferente deste que jogou hoje. E o América de domingo que vem, eu não consigo te precisar ainda, né? Mas a ideia era montar um time diferente para jogar a Sul-Americana, até porque, com todo respeito à Sul-Americana, a gente não tem elenco para jogar a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Eu sou muito direto. Então, por isso, a gente optou, já no jogo do Milionários aqui, em utilizar uma equipe alternativa, exatamente. Só que a gente venceu a partida, jogou bem, e por isso, talvez, essa equipe seja mantida, não exatamente como foi no jogo do Milionários, mas uma equipe diferente da que jogou hoje. para que domingo a gente monte um time capaz também e descansado para enfrentar o Atlético. É, mas aí fica um pouco estranho, né? Porque se você estava poupando o Martínez para essa partida, e essa partida não vale nada, então, assim, não devia ter poupado ele para esse jogo, né? E uma coisa, a diferença é que esse time alternativo, que ele fala aí, é um time mais jovem, né? E aí, ele consegue dar mais conta do recado, né? Então, acho que a principal diferença passa por isso. Esse time alternativo não tem tanto esses jogadores mais velhos, e aí consegue suportar melhor, né? Os 90 minutos. Fica a dica, Marcini, fica a dica. Obrigado, Marcini, boa noite. Boa noite. Então, boa noite, obrigado, né? Por essa entrevista não muito esclarecedora, né? E dá para comentar alguns pontos. E é isso. Falem aí se vocês gostaram desse formato, se vocês querem que faça mais reacts das entrevistas, tanto de uma cine, como às vezes uma entrevista de jogador também, que dá para engajar legal. E a gente pode adotar esse formato também, para trazer uma coisinha diferente para cá, ok? Agradecendo de novo a TV Coelho por esse material de entretenimento muito bom que ele nos dá, ainda que também nos faça passar muita raiva e às vezes muita vergonha. Às vezes nos faz dar risada, às vezes só nos faz chorar de ódio. Mas é isso. Então, abração a todos aí e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho